Mais um pedido de prisão contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi feito. Desta vez, quem fez a solicitação foi o ex-juiz Wilson Issao Koresawa. Veja os detalhes neste vídeo do JCP. Se você gosta de conteúdos relacionados à política, não esquece de curtir e compartilhar este vídeo com os amigos. Aproveita, se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa as notificações para não perder nada. O ex-juiz Wilson Issao Koresawa apresentou uma representação criminal no Superior Tribunal Militar em um pedido de prisão preventiva contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O caso movimentou as redes sociais nos últimos dias. Koresawa já foi autor de ao menos um pedido anterior de prisão de ministros do STF em setembro de 2021, como registrou o Estadão Verifica. Em janeiro de 2022, o ex-juiz entrou com um pedido de prisão do apresentador da TV Globo, William Bonner, por, abre aspas, incentivo à vacinação. Ambos os pedidos foram negados pela Justiça. A nova ação contra Moraes foi aberta no dia 5 de dezembro de 2022 e será analisada pelo ministro Arthur Vidigal de Oliveira. No processo, foram protocoladas duas petições, mas os documentos não podem ser acessados pelo público externo. Vale lembrar que este já é o segundo pedido de prisão contra Alexandre de Moraes em um prazo de uma semana. Koresawa foi juiz no Tribunal de Justiça do Amapá de 1994 a 2001 e, posteriormente, atuou como promotor de justiça. Koresawa foi juiz no Tribunal de Justiça do Amapá de 1994 a 2001 e, posteriormente, atuou como promotor de justiça no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, onde se aposentou em 2011 por invalidez permanente. Na eleição de 2022, foi candidato a deputado federal pelo PTB. Ele já havia deputado eleições anteriores para o Legislativo sem conseguir se eleger. Para saber mais sobre o assunto, é só acessar jc.com.br.